Não se esqueçam, mata-mata da Copa América tá pegando fogo, mano, eu tô acompanhando todos os jogos praticamente no placar ao vivo. Por exemplo, se eu tô assistindo um jogo, eu vejo outro no placar ao vivo aqui, lance-a-lance da OneFootball. Se eu não estou vendo ele, se eu não tô vendo nenhum, eu tô vendo na OneFootball, eu sempre tô acompanhando, porque não me deixa na mão, mano, mostra o lance-a-lance certinho em tempo real. Tem vezes que eu sei que saiu o gol antes dos meus amigos que tão vendo o jogo, velho, chega antes da OneFootball. Então, velho, entra aí nos dois primeiros links que estão na descrição, baixa OneFootball, é gratuito pra iOS, pra Android, e além de você ver os jogos em tempo real, lance-a-lance, você pode saber tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Top News, transferências, campeonatos, tudo que você quiser. Não tem como não baixar se você ama futebol. Demorou? É nóis, tamo junto, fica aí o vídeo. Fala, galera do vosso canal, eu sou o Rossini. Eu sou o Rossini, galera, antes de começar esse vídeo, mano, deixa muito like aí e se inscreve no canal. É uma tag que todos os youtubers estão fazendo, a gente adapta e coloca aqui no futebol. Então, se vocês curtem, deixa like. E se inscreve no canal, pra gente bater logo 5 milhões, mas estão enjoados de escutar isso. É isso aí, galera, tem dois vídeos todo dia aqui no vosso canal, 10 da manhã e 18 horas, fechou? Então põe no despertador, ativa o sininho aqui no YouTube pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta todo dia, fechou? Partiu, bora começar então, o que eu desenhar você tem que fazer no futebol, então vamos ver quem desenha bem. Bom, eu vou começar desenhando aqui, não dá risada do meu desenho, que é horrível, horrível, horrível. Vai ter que dar pra entender. Eu vou desenhar pro Gonzo, o que eu desenhar aqui o Gonzo vai ter que fazer no futebol, tá? Que risco, velho? Eu tô dando risada. Isso aqui é a bola. Vai ser a minha cabeça. Sol, virou o sol agora. Gravando, Jorba? Esse aqui é a bola. Vocês estão vendo que tá perfeitamente no ângulo. A cabeça do Gonzo. Esse aqui é o Gonzo. Olha, japonês. Faz um sorrisinho maroto, vai. Esse aqui é o Gonzo. Mostra a língua, coloca a língua no meio do lenço. Acabei. 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 Gonzo, você tem que fazer isso no futebol. O que é isso? Você defendendo uma bola no ângulo. Sério que é isso, meu? É. Então vai. Vamos, vai. Bora então. Vamos começar a chutar no ângulo. Eu só posso chutar no ângulo. Se você não chutar no ângulo, volta. Cinco chutes. Em qualquer um dos ângulos ele pode defender. Senão fica muito fácil. Eu fiz naquele ângulo lá. Só que imagina. Ele sabendo que eu vou chutar lá, fica muito fácil. Começou mais ou menos. O meu desenho estava bem no ângulo. Bem no ângulo. Então, mais ou menos. Vai, segundo chute. Segundo chute. Tá lá dentro. Não fiz. Ele não fez o que tinha que fazer no futebol. E não foi no ângulo. Terceiro chute. Ele ainda não fez o que eu desenhei. Bolinha dourada mesmo. Eu relei no dedo e falei, peguei. Nossa, eu não acredito. Bolinha dourada. Mano, essa foi perfeita a bola para ele defender no ângulo. Mas tá lá dentro. Então, bolinha dourada. Bora, gol. Agora, hein. Vai. Gol. Valendo. Gol. 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 Tô muito bom de acertar o ângulo, velho. Não para de acertar o ângulo do Gozzi, que não tá aproveitando, velho. Última, gol. Última. Último chute agora no Gozzi. Pra amassar, ver se ele faz o que eu desenhei. Ai. Não foi muito, velho. Bom, você vai decidir. Deixem nos comentários se o Gozzi conseguiu fazer o que eu desenhei. Ele não foi tão ruim. E no final, quem for o pior, a gente tem que fazer um cachisco, beleza? Fechou, fechou, fechou. Boa. Nossa, velho. Aquela é o relém, mano. Agora, o Gozzi desenha para Letícia. Vai, então. Vai, vai. Galera, vamos lá, então. Vou desenhar pra Letícia aqui, ó. Letícia aqui, cabelinho aqui que ela tem um fiozinho pra frente. Olha lá, olhinho aqui, ó. Fiozinho pra frente que ela sempre deixa, tá vendo? Ah, coloca mais pra gente. Fiozinho pra frente. A cabeleira aqui. Bojola. Corpinho, vamos dar uma ajudada nela. Nossa, tá de vestido. Tá de vestido. Te deixou redondo. Tá de vestido, é, vai bater o vento. Aí, agora as perninhas aqui, ó. Tinha que era minha barriga, eu ia te matar. Ó. Nossa, o pézinho, ó. Por que meu pé não marcou? Não, é porque tá de frente, entendeu? Diferenciado o desenho. Ó, parece uma... Ah, eu esqueci de fazer o desenho. Ela esqueceu de jogar bola de vestida. Peraí, ó. A perna dela aqui, ó. Essa aqui esquece. Ó, a perna vem aqui, ó. Aí a bola aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar um presunto e um queijo aqui, ó, que ela gosta. Salame, salame, salame. Abre a boca dela, abre a boca dela pra comer, abre a boca dela. Presunto, queijo e salame na boca. Aê. Tá? Ó, e aqui é o gol. Por que presunto, queijo e salame na boca? É porque ela não gosta muito de frios, ela falou. Você deixa ela comer 3kg. Até fazer mais salame, o que que ela gosta? Vou pegar a sua caneta. Vai, salame. Peito de peru. Peito de peru. Aí. Gol. Eu aqui, ó, eu. Acabou a caneta. Um bom gigante. Acabou a caneta. Ó, não tá dando pra ver, mas ela tá meio inclinada. Então ela tem que chutar aquele chute de goleiro. Que ela, ó. Aquele goleiro. Desenha, desenha. Não, mas tá... É, mais ou menos. Eu tô meio inclinada. Tá vendo, ó, ela tá meio inclinada. É. Essa aqui é a trajetória da bola. Não, aqui ó, a trajetória da bola, ó. Fechou? Meu Deus. A única coisa que a gente... Ó, a única coisa que a gente não consegue é desenhar. Então é impossível fazer esse vídeo. Tá ficando impossível. Ó, aquele chute é assim, ó. Vai, vai. Vai, então. Quero ver. Três tentativas, então vai. Você tem que fazer o gol. É mais fácil o teu. É só fazer. Será? É, é. É só fazer o que ele era expressivo. Vai, primeiro. É assim, ó. É assim, né? Não sei se... Tá bom trocado, hein? Toma. Mossa! Mentira, velho! Nossa, velho! Mas, ó, fez errado. Não fez. Porque o que eu desenhei era a bola em cima de mim. E outra. E ela tinha que começar a lame. Ela tinha que começar a lame a bola. Nossa, velho! Não foi desenho. Não, brincadeira. Acertou. Mandou lá na gaveta, no ângulo. E agora vamos pro próximo. Letícia, você vai desenhar pra mim ou pro Rossini? Junior. Pra mim? Viu, Junior. É capricho, eu quero fazer um bom, vai. Vou desenhar agora pro Juninho. Ó, eu queria fazer o Juninho bem... Mas não faz difícil, não, né, minha Letícia? Vamos ver como é que ela vai desenhar o Juninho. Vai fazer o Mita. Juninho. Parece um japonês, cara de... Tá parecendo o gol. Nossa, velho. É o... Cabeça de batata, Toy Story. Ô, Rossini, pode pedir uma ajuda? Que isso é a bola? Me ajuda aqui. Ah, eu não sei fazer isso. Vem aqui, vem aqui me ajudar. Ele é bom em desenho. Tá louco? Esse eu já comecei aqui, ó. Eu já comecei. Meu Deus do céu. Ó, se não é bom, vai. Ah, ele começou a farzear já. Não, não tá farzeando. Olha! Ah! Que isso, velho? Isso! Que que isso? Faz ele forte aqui. Faz ele forte aqui. Forte? É, vai. Ó. Assim? Fazendo muito? Aí, agora é o Julinho. Ó, os dedinhos. Ele não tem um braço. Esse braço é mais forte que o outro, porque ele usa mais... O que que é isso? Agora... O cabide? Não. Juninho em cima de uma bicicleta. Junior. Eu vou andar de bicicleta. Não, eu quero três gols de bicicleta. Três gols de bicicleta? Três tentativas. Pelo menos um gol. Bora? Então vai, vai. Tá bom. Bora? Mas tem que ser três bicicletas. Vai, primeira tentativa dando bike. Aqui. Oi. Falei que ia doer. Primeiro tentativa errado. Mas agora que já dá a soltada da primeira, vou tentar fazer as duas. Só faltou. Ah! Ah! Só perto. Certo, hein? Prepara, Gonzo. Toma! Ai, dói! Caraca, cumpriu, mas não queria ter cumprido. Cumpriu, mas não queria. É pra você ver como é que é. Vamos, vai cair no chão. Eu já caio no chão, sou goleiro agora. Vai, vamos lá. Minha vez agora de desenhar pra finalizar. Vai deixando aí nos comentários quem você acha que cumpriu o melhor. Tá, a Letícia cumpriu, eu cumpri o Gonzo. Mais ou menos, agora depende do Rossini. Vai. Vamos ver, bora. Vamos lá agora. Rossini, minha vez. O gol tá aqui. Tem que fazer um pouco melhor que eu tenho que colocar o Rossini ali pra cabecear. Tô, tô. E aqui é o Rossini, tá bom? Você tá com os braços abertos, fazendo o movimento de cotovelo. Abraço aberto, fazendo o movimento de cotovelo. O Gonzo tá aqui no gol. E o Rossini tá fazendo assim, ó. Ó a bola. O que que isso significa? Que a bola, ela vai e vem. E no gol, na cabeça do Gonzo? Tem que fazer tabela na trave e no... Eu não tenho girada. Erraro. É que o Gonzo não tem olho nem cara. Ah, então eu sou vendado. Pega uma borracha. Vai, gol de cabeça. Três tentativas também. Ah, normal? É, pra finalizar. Só que antes da cabeçada dele, segue a gente no Instagram e fala, mano, faz mais vídeo assim, divertido, legal e tal. O meu é o Juninho Manela com dois L's. O meu é o Juninho Manela com dois L's. O meu é o Juninho Rossini 7. O meu, galera, Matheus, golzinho, segue lá. E o meu Instagram é leistevis8. Vai me seguir e aproveite e segue arrobaTV na rua. Opa, é nóis, Leila. Você é fera. Vamos lá. Cabeceio agora, então. Tomara que eu faça um gol, né, mano? E consiga cumprir aí os desenhos. Vai. Vai, pode ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Você tá quase dividindo. Foi bom pra caramba, velho. Vai dividindo. Prendendo. Quanto é a chance? Tá prendendo. Três. 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 Vai. Vai. Caraca, velho. Aí, aí. É? Passei da bola. A segunda foi roubada. Tomara, o Nard, o Brad. Aí, agora. Boa. Nossa. Aprende, Letícia. Procabezear. Tá lá dentro. Golazo, né? Tá lá dentro. Golazo. Parabéns. De cabeça. Rocinha com muito desafio. Juninho, Letícia. Golzo mais ou menos. Vai ser difícil decidir. Quem faz o castigo? Eu, né? Meio. Meio desafio. Então, já que a gente foi hoje desenhar. Vamos desenhar. Vamos desenhar na cara do Golazo. Não. A gente vai fazer ele comer o papel. Vamos lá? Golazo. Já que a gente desenha. Não, não. A gente vai desenhar o castigo, que é desenhar essa cara. Não, não vai. Bigode, bigode. Não vai zoar. Eu não vou zoar. Esse é o castigo. Ai, ai, ai. Pô, mas não é pra pintar, cara. Tá quieto, peraí. Fazer o reto. Acho que é legal. Duas vezes são morais. Desenhar. Aí, deixa eu fazer o resto. Tá bom, senão cada um vai fazer o negócio. Ah, é o castigo. Vai, deixa. Ai, ai. Tem uma pinta aqui, ó. Bem tranquilo. Agora eu faço uma coisa. Vai, vou fazer um aceto aqui igual do Avatar. Vai, igual do Avatar. Vai, fica o Lemanela. É, igual do Avatar. Olha, tá oleoso. Vai, eu tô suado, né? Não é assim, é certo. É pra baixo. Ah, não, não. Eu já vi. Eu já senti que é. Eu vou fechar as escolas. Não, tira, tira da tela. Tira, falta. É, tira, é. Matatu. Laís. Ah, Laís. Mas você gostou, né? Jogador chinês, peraí. O que você fez aí, Rosinho? Eles dizem que eu vou fazer do outro lado assim. God is God. Os caras fazem com a tatuagem, ó. Tá bom, God luck. God luck. Tatu, tatu. Tá tudo... Tá bom, tá bom. Não, uma estrelinha. Uma estrelinha em cima só, vai. O que você tá fazendo? Aí, moleque. Ficou todo jogador. Deixa eu ver se consigo me ver. Tá zoado, Gerva? Muito zoado. Jogador chinês. Vai dar uma cena dele agora. Tem negócio. Mostra a tatuagem da Laís. O bigodão chinês. Ele vai. Bom, galera. Vai, sai daí, Gerva. Bom, galera. Infelizmente, eu paguei... Eu consegui cumprir meio desafio, né? Meio desenho. Pensei que eu ia me safar do desafio. Mas tá aí. Vou ter que assistir o vídeo depois, né, Gerva? Tem que assistir o vídeo pra ver como é que eu fiquei. Só consigo ver o bigodinho. Isso aí, galera. Falou, é nóis. Tamo junto.